Eu tenho uma vida bem agitada devido à minha profissão. O meu dia a dia, os problemas de cada cliente que a gente vai tentando resolver, a gente acaba absorvendo um pouquinho de cada problema. Eu sempre sentia falta de algo para preencher o meu lado espiritual, sabe? Eu sempre tive a Bíblia em casa, mas só de enfeite. A verdade é essa. Ela ficava aberta ali em cima da mesa. Eu não sabia nem mexer na Bíblia. Eu só via mesmo os salmos, aquele salmo 91, os salmos principais. Não conhecia a palavra. Eu conhecia a Novo Tempo durante a pandemia. Nós ficamos em casa, naquele período que ninguém podia estar saindo. Eu tive uma crise de ansiedade muito forte e eu tive até depressão. Eu tive muito pânico daquela situação. A gente vê as pessoas morrendo, você perdendo seus parentes, seus amigos. Eu olhava para casa e eu digo, meu Deus, o que a gente vai fazer, né? Nós somos três aqui em casa. Eu, meu marido e minha filha. Então eu tinha medo de perder algum dos meus parentes. Eu olhava para eles. Quando alguém saía, eu já ficava... Eu fui criando aquele pânico. Quando eu estava trocando de canal, eu vi o pastor Gilson. Ele faz aquela pregação maravilhosa que vai no fundo da tua alma, né? Eu deixava a minha televisão direto no canal da Novo Tempo. E aquilo me aliviou muito. Me dava aquela paz que eu não tinha antes de conhecer a Novo Tempo, né? Aí eu passei a perceber que em qualquer horário era maravilhoso. É uma programação que ela te completa, ela te preenche. Então aquilo foi aliviando aquela dor que eu estava sentindo. Pouco a pouco eu fui mudando a minha mente. Fui conhecendo a palavra, fui sendo preenchida pelo Espírito Santo. Eu sentia isso em mim. Eu fui assistindo a Novo Tempo e percebi que tinha os estudos bíblicos. Então o meu marido foi quem iniciou, né? Ele fez o primeiro. E eu só observando, né? Ele se dedicou muito mesmo durante esse período da pandemia. Pedi o segundo, então ele já fez seis estudos bíblicos. Então eu comecei a fazer também o curso bíblico. Eu estou no primeiro curso, na 18ª lição. Eu assistindo a televisão, eu vi as pessoas sendo o anjo da esperança. Eu disse, nossa, que coisa maravilhosa poder ajudar de alguma maneira, né? Então através da Novo Tempo a gente tem essa segurança que esse valor vai ser bem gasto, vai ser investido nos estudos bíblicos e vai levar esse conhecimento às pessoas que mais precisam. Eu não consigo mais me ver sem a Novo Tempo. Eu participo das programações diariamente na televisão. Eu frequento os cultos. Então eu me sinto assim transformada. Eu me sinto outra pessoa. E ser anjo da esperança me deixa assim radiante, eu volto a dizer, em saber que eu estou levando essa palavra de Deus para outras pessoas que precisam, né? Precisam muito disso. Então eu me sinto assim maravilhada com isso, em poder ajudar outras pessoas a levar a palavra de Deus, né? A lugares onde jamais chegaria, né? Pessoas que estão dentro dos interiores, os ribeirinhos. O foco é que todos conheçam a palavra de Deus. Porque o que eu tive foi forte. Não foi uma ansiedade, uma depressãozinha simples. Eu precisei de tratamento médico, eu precisei tomar remédios. Mas o que me salvou, o que me tirou desse momento difícil foi a palavra de Deus. E foi através da Novo Tempo que eu me senti preenchida. E foi através da Novo Tempo que eu me senti preenchida.